Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, estou aqui com Hellblade 2, grande lançamento do Xbox. Estamos jogando a versão do PC, com tudo no máximo, em 4K na RX 7900 XTX. É um jogo que eu quero fazer saga aqui no canal do YouTube, também na Twitch, e conto com o apoio de todos. Então, sem mais delongas, vamos lá começar o Hellblade 2. Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbstore.net. Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá. Ainda é possível acompanhar o histórico de preços. Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar... Arrepiante tachinha do amor! Do I know you? It's been a long time. She made a promise to the one she loved. Dead now. But no less. A promise. Not one soul more would suffer as he had. She carries him in her heart. This death, this life, this life, will drive her on. I'm alone. She will forge a purpose from this death. Make meaning from the pain. And then the Northmen came again to our land. Strupping us of our names, our lives. Of everything that makes us who we are. Feating and finding. Taking us as slaves. These Northmen sail under a blood red side. Caralho, muito bem feita, né? Caralho, muito bem feita, né? Her promise. But plaids can drift off course. Take the right to us! Take the right to us! Caralho, o som tá absurdo também, hein? Caralho, o som tá absurdo também, hein? Caralho, o som tá absurdo também, hein? Get off me now! Get off me now! Get off me now! Get off me! Go, go, go! Okay. A moment. Look up. Come. Light. Go. Beauty. Go towards me. Where is he? No! I'm lost. I'm blind. I'm blind. I'm blind. I'm blind. She's 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 blind. I'm lost. It's coming. She will survive. She will survive. Vai, vamos! Ficou! Ficou! Ele está teando. Ele está teando. Por favor, chame-me a dar. Não, não, não. Você deixa ele dar. Você deixa ele dar like isso. Não se veja mais. Não, não, não. Não, 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 não. Mesmo quando você está tirado por forças dimas e vastas. O feio está teando. Quantos anos a Microsoft não faz uma parada assim, né? A gente se fundou com a ficha. Ela trouxe uma nova luz para olhar. E encontrar o próximo signo. O que é a Tesla? Ela trouxe outra vez. Ou seja, pode ser um. Não esqueçam da dor. Use sua mente. Você é um barrilha. Um barrilha. Lcho. É um barrilha. Não. Lembra. Não pense sobre a dor. Use sua mente porque você é um guerreiro. Você não deveria ter vindo aqui, filho. Esta luta de Dark pushes back. Ela é tão longe de casa, de tudo que ela conheceu, ela se derrubou, e perdida em um mundo ainda no seu olho. mas ela não vai cair ela deve lutar como ela sempre tem lembra? nós fomos para a inferno antes está muito bonito e agora eu sei o frio que ela está sentindo aí olha olha ela é mais doquinha né cara ela vai cair cuidado sou eu que estou controlando né senão ela não sobe não se não aperta ela para ela está muito exaustada ela está muito exaustada muito exaustada é muito não se desculpe não deixe o medo chegar a você você está ?" você está muito feira não 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 Em todos os lugares, eles não deixam nos encontrarmos. Ah, sou eu. Estava esperando o comando. Galera que já tá jogando aí, coloca aí embaixo que foram as impressões de vocês. Sobre o jogo. Como é que tá rodando no Xbox também, porque eu... Eu ainda não vi. Ó, ela para se eu parar aqui. Eu fui coçar o nariz, ó. Ela para, aí eu volto, ela... Eu voltei de viagem ontem, cara. Uma hora da manhã. Tomei um banho e dormi. Aí acordei aqui 11 horas da manhã. Já liguei aqui pra poder gravar esse vídeo pra vocês, cara. Então deixa o like aí pra ajudar. Vira membro, né? Renova o membro, né? 釣 знач regarderia 221hym. E suas esperanças eram sempreению de desistirinha next vez em sair da rua. Ah, também aپissa? Neste modo de morir entre�atários? Você... Porquê te mandou cinco回ости? Por que te volte? Did you think you had left her behind? I am always here. I won't listen to you! That voice thought she'd left it in the past. Her father. He clouds her mind with fear, but she won't stop. Stronger forces drive her on. I'm sorry. O... O... O pessoal tava preocupado, né? Porque o primeiro jogo, embora ele fosse bastante bonito também... Ele era chato, né? Ele tinha uns puzzles que eram muito... Sem graça e tal. Alguém, escuta. Ela precisa você! Ela precisa você. Ela precisa você ir pra ela, rápido! Ela está morta! E eu já vi algumas pessoas aí falando também que o jogo se limita a andar no temido corredor da Unreal. Eu não gostaria que fosse isso, né? Porque o jogo tá realmente muito bonito. Caraca, ela é cheia de problema, né, cara? Coitada. Como é que isso ia ser diagnosticado hoje em dia, cara? Olha o detalhe das pedras, cara. Agora, eu não gostei dessa tela de cinema, né? Será que tem como tirar essa porra? Não sei, depois eu vejo, né? Mas eu não gostei dessa porra, não. Caraca, compra uma televisão grandona pra cara cortar pela metade da tela, porra. A ciência está me levando. Eles me levaram aqui. Ela me levou lá todo todo esse mundo. Há ciência e símbolos esperando para ser descobridos. O significado está lá. Se você pudesse encontrar. Tentando. Tentando. Começou a explosiva. Ah, estava falando aqui ainda né, vamos ver se continua. Em Midgard, o mundo dos homens, não pense que seja mais mais perigoso para isso. O caminho te levou longe de casa, e você deve ir para o coração deste lugar, para o coração de homem. Você viu como os Northmen viajar para conquistar, e este é um dos seus países. É um dos homens, tão escuro como Niflheim, e tão fogo como Muspel. Não foi dito tempo, e eles ainda tentam tê-lo. Bom. Oh ela não corre né pelo menos não aqui ainda Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa câmera é bacana, né? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Não, não, não. Não há nada que puder. Você vê os corpos, Senua? A lua eles põe para mostrar como você perdeu. Olhe em eles, Senua. Os faces dos que você falhou. Sem cabeça. Sem cabeça. Espere, não. Algumas deles, algumas deles, eles... ...elos sobrevivearam. Eles tentaram, tentaram. Eles foram desgastados. Eles estavam desgastados, mas... Uma mentira. Você pode encontrar eles. Eles precisam de você. Seguirem eles. Oh, não. Oh, não. É eles. Eu vou... É por aqui, é por baixo, né? Será que alguma parte do jogo, ela fica mais normal? Ela fica toda... É essa loucura aqui, do início ao fim. Você veio aqui para morrer comigo? É isso que você queria? É isso mesmo? É isso mesmo? Não espere eles a atingir mais de novo. Você vai para morrer? Caraca, tem espada, mas não dá pra dar espadada. Agora deve ter o primeiro combate, né? Caralho. Maneiro. Ficou maneiro, mas pareceu muito script, né? Muita animação, mas... Vamos ver, porque aquela hora no início parecia animação também e era eu que estava controlando, né? Ela defende, esse aqui defende. Ela tem que sobreviver. Eu não sei se é o que eu consegui defender, ou que eu odeio o Barry, não sei. Não, não, não. Não, 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 não. Olha a água. A água do mar entrando... Saindo aqui, né? Eu acho que sou eu que defendo mesmo, cara. Eu não quero deixar aqui pra tomar uma porrada, né? Olha o sangue saindo. Caraca, o som tá maneiríssimo, cara. Por favor, alguém... Ei, por favor, não! Ei, por favor! Estou maluja. Ela foi maluja. Você pensou que eles eram verdadeiros? Você não sabe. Ela nunca sabe. Ela nunca sabe. Ela nunca sabe. Ela não sabe. Ela não sabe. Ela não sabe. Estou maluja. Estou maluja. Eu pensava que ela poderia ser o herói, mas todos... Era tudo mentira? Todo mundo. Você deixou muito tarde. Você conseguiu. Mas você não fez isso. Como é que você fez isso? Não! Mais umu! Não! Você não fez isso! Não! 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 Não, não, não! Não! Você não fez isso. Help me, let me drive. I will follow you. You don't want to join me. Kill your lover, they give. Is there any more to die? Mm, it's not good. Oh, my God. You hold your breath until you come. And you gasp and the water rushes in. And the pain in your chest don't bite. Oh, please, it's very good. There's no peace. Don't help me! Oh, my God. O jogo também não tem corte, né? Agora, lá no Game Pass... Porra! Porra, tu meili! Porra! 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 Mas como é que defende esse chute? Eu achei o combate maneiro, mas... Ele parece que é muito escritado, sei lá. Parece pouco que você tá jogando, mas... Pô, salva alguém aí, Senua, caralho. A única esperança desse cara é uma mulher doida, cheia de esquizofrenia. Você, escritó, vem aqui. Ele ainda está vivo. O escritó. Ele ainda está vivo. Não matou a gente. O que você vai fazer com essa espécie? Ele está pronto para você. Ele está pronto para lutar. Você está pronto? Nós vamos acabar com isso. Você está morto. Não, não. Está melhor você pensar sobre isso. Não. Não. Isso. Não. Não. É o melhor que você podia fazer? Não. 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 Não, não. Vámonos! Você acha que é o fim? Mais uma vez! Eu acho que ele poderia matar você. Não sei se você tem conseguido dar o peril. Vámonos! Você não foi realmente vivo. Vámonos! 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 Eu poderia fazer isso todo dia! Agora nós cheatingemos. Vámonos! 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 Eu vou fazer isso fácil para ele. Vámonos! 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 Acho que tenho que acertar os sparrays mesmo. Vámonos! 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 O que você está esperando? Se você vai me matar, faça só isso. Mas você precisa dele. Não. Você vai me levar onde eu preciso ir? Sim. Sim. Ele tem que ir. Ele tem que ir. Você tem que irá ele e agora ele vai levar onde você precisa ir. Você também pode ir. Onde você veio? Onde você levou os escravos? Eu não posso ir. Como você quer me levar você a qualquer lugar? A dor dele não importa. Faça ele andar. Você vai andar. Ela tem que salvá-los. Você tem que. Não há outra maneira. É por isso que nós temos que ir. Eu não vou deixar até que eu vejo o que eu vim para. Você fez uma promessa. Ela fez uma promessa. Você prometeu. Eu fiz uma promessa. Eu fiz uma promessa. Eu fiz uma promessa. Eu fiz uma promessa. Eu não posso ir. Uma, duas mãos. Uma, duas mãos. Uma, duas mãos. Uma, duas mãos. Ele é o próximo. Caralho. Agora eu viro... Metal Gear, porra. Você pode ver. Você pode ver. Você pode ver. Ela sabe aquela sofrimento, aquela sentença que poesia a sua mente com medo. Caralho, perfeito, né? Excesso de realismo, como diria o mago. Você vê isso, Senua? Você vê a escuridão? Ela sente isso. As faces de medo e sofrimento. Você pode ver isso. O signo, o que significa? O signo, o que é? Você precisa entender. Você precisa entender. Respira! É meu pai, Sigil. Meu pai? O monstro. Ele está aqui. Olha ele. Não. Mas esse lugar é seu. As pessoas aqui são fortes. Eles não poderiam sobreviver sem a ajuda dele. Você tem que... Você tem que... Ela tem que... Enfim! Ele está perdido. Ele não vai tentar qualquer coisa. Você tem que manter seus olhos. Caralho. Aí. Absurdo de bonito, cara. A única crítica até agora que eu tenho... É essa tela sim, né? Deixa eu tentar ver se dá alguma coisa aqui. Não tem, né? É pra parada ficar. Tipo, as vozes das loucuras ficam ali embaixo, né? Não. Vamos ver o modo foto aqui, né? Caraca, absurdo, né cara? Profundidade. Foco. Bom, como se eu soubesse mexer em alguma porra de câmera, né? Mas olha... O jogo está bacana, né? Eu quero entender a história. Eu acho que você vai sobreviver aqui. Você não conhece esse lugar. Ele é mal. Ele sabe esse lugar. Ela deveria me confiar. Bom, pessoal. Então eu vou ficar por aqui. As minhas impressões sobre o jogo... É... Eu não gostaria que ele fosse um jogo focado só na loucura. Igual é o primeiro. É naqueles puzzles chatos, né? O combate eu achei bacana. Parece ali um pouco que não é você que está lutando, mas... A gente vai tentar pegar mais. Mas ok. Os gráficos do jogo estão, porra, absurdos. O jogo está rodando perfeitamente aqui na... Na 7900 XTX. Está rodando em 60 quadros, né? 4K com FSR 3. Só não gostei dessas barras. O som do jogo também está absurdo de maneira. E agora nos resta saber o que a Microsoft preparou para a gente de... História do jogo, né? Porque... O que eu queria do Senua Sacrifice é que realmente virasse um... Um God of War, tá ligado? Eu acho que... Que a... A personagem é maneira. Né? O universo do jogo é maneiro. Talvez fazer algo maior... Seria bacana. Mas... Parece que não é essa a proposta do jogo. Ainda assim... A gente tem que ver se... A Microsoft acertou aqui por enquanto. Ó... Personagens, movimento, expressão facial... É... Tudo está muito bem feito, cara. Muito bem feito. É... É o tipo de coisa que a gente não viu até hoje, né? Realmente parece uma parada de nova geração. Jogo feito na Unreal 5, ó... Isso aqui é uma parada maneira que você... Hoje em dia é difícil de fazer, né? O personagem... Obedecer... Conforme você vai andando, ó... Geralmente os personagens ficam bugando, corre, pula, desaparece... Mas é claro que a gente tem que ver mais... Sobre isso. As sombras estão perfeitas. Tá... Tudo absurdo. As texturas incríveis. Eu voltei do deserto agora, cara. Aí olha... Tá muito parecido. Tá muito parecido com o que eu vi. Lá. E... É claro que a gente vai torcer aqui pra que seja um grande jogo. Porque... A Microsoft tá precisando de um jogo assim, cara. Tá precisando de um jogo assim. Que faça sucesso. Que as pessoas gostem. Pra que... Eles invistam mais. Né? Em jogos desse estilo. Então, pessoal. Vou ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou fazer alguns testes... De placa de vídeo lá no... RBComputer. Então, sigam lá. E é isso aí. Tamo de volta. Renovem um membro. Renovem um Prime aí pra ajudar o canal. Compre aí nos links. rbstory.net. Você pode gerar o seu próprio link lá da Kabum e tal. Do Mercado Livre. Será se você quiser. E... É isso aí. Tamo junto a nós. E até a próxima. Deixa a sua opinião aí. O que você achou do Senua, hein? Fui! Tchau, tchau!